O que há de verdade na história de que Dudu aceitou a proposta de renovação de contrato com o Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz as palavras de André Cury, empresário do Dudu. Conversei com ele antes de gravar esse vídeo. Bora te atualizar sobre Gabriel Menino. Ele de fato pode parar no Vasco. E Lucas Piton vai render quanto ao Corinthians. Pra completar as últimas do mercado, bastidores, tem um pacotão de reforços no Curitiba. Quero te contar pra onde vai o Arthur, atacante do Red Bull Bragantino, que era pretendido até outro dia por Flamengo e Corinthians. Tem uma série de outras novidades pra você, beleza? Antes deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, sinanças e muito mais. Pra não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de um X-Bet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca. Nessa quarta-feira tem Copa da Liga Inglesa com jogos importantes. O Blackburn enfrenta o Nottingham Forest de Gustavo Scarpa, o Charlton recebe o Brighton, enquanto o Manchester United e Burnley duelam. Vitória do United pagando R$ 1,45. E já vai se preparando porque na quinta-feira tem nada mais, nada menos, do que Manchester City e Liverpool pela Copa da Liga Inglês. Você sabe que pra apostar na 1xbet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro, e não esquece de usar o cupom NICOLA pra ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Bahia, que anunciou horas atrás a chegada de Nicolas Acevedo, meio campista que pertencia ao New York City, do grupo City, atleta apresentado pelos torcedores, aos torcedores do Bahia, pelo clube, como um jogador que já vestiu a camisa da seleção uruguaia no Mundial Sub-20. Por falar em apresentação e oficialização, West Ham usou suas redes sociais pra anunciar a chegada de Luizão, negociação que a gente já havia contado pra vocês, o ex-zagueiro do São Paulo é mais novo reforço do time da Premier League, West Ham não paga nada e deixa 15% do valor de uma venda futura ao São Paulo, isso porque ele estava muito perto do fim do contrato. A última do giro de notícias conta que o Ceará vai levar R$ 2.800.000,00 de forma parcelada do Fluminense pela contra ou pela venda do Lima, meio campista que chegou a ser discutido, especulado em outros clubes, bom reforço pro time de Fernando Diniz na temporada de 2023. Bora começar a contar as informações? Quero falar sobre Fernando Diniz. Nessa terça-feira, o Souza, comentarista da Bandeirantes, no programa do Neto, gravou que Fernando Diniz tem tudo pra ser o novo técnico da seleção brasileira. Segundo o Souza, o Diniz já foi avisado que foi o escolhido e já comentou com pessoas mais próximas a respeito desse acordo. A curiosidade é que na segunda-feira uma pessoa do mercado também me procurou pra falar que o Fernando Diniz era o nome principal, era o mais cotado da CBF. Tentei com as minhas fontes, não consegui avançar nada em relação a essa história, mas a notícia é essa. Ah, só pra contar, até procurei o empresário do Fernando Diniz e ele assegurou que ninguém foi procurado também, não sei se admitiria que existe negociação e que existe qualquer acerto. O que se sabe é que o Tite está deixando a seleção brasileira e a CBF vai ter de indicar nos próximos dias seu novo comandante. Bora falar agora sobre o pacotão do Curitiba, um nome curioso que deve ser anunciado muito em breve pelo coxa, é o de Vitor Luiz, lateral esquerdo que tinha ou tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro. Estava emprestado ao Ceará, não vai ficar nem no vovô, nem no Palmeiras, estava livre do mercado. O André Cury sugeriu o Vitor Luiz ao São Paulo, que não se animou, conversei antes de gravar esse vídeo com o André Cury e ele contou que as tratativas com o Curitiba estão bastante avançadas. Coxa, que já fechou recentemente a contratação de William Potker, foi anunciado de forma oficial, atacante que já viveu bons momentos, mas há bastante tempo em baixa. Curitiba também espera anunciar nos próximos dias o zagueiro Reinaldo, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás, e o atacante Marlon, que pertence ao Paysando. Quero falar agora sobre Vina, qual o futuro do meio atacante que tem, entre outras possibilidades, o Grêmio e o Vasco da Gama. Também de acordo com o André Cury, as negociações com os clubes brasileiros estão travadas. Ambos já sabem quanto o Ceará pede e quais as condições de negócio em relação ao salário e tempo de contrato exigidas pelo Vina. Vina não fica no Ceará, ganha 600 mil reais por mês, valor extremamente alto para um time que caiu para a segunda divisão. O Vina tem contrato com o Ceará até dezembro de 2024, o que permite ao vovô exigir uma compensação financeira para a liberação de forma imediata. E aqui vem a novidade. O Vina tem, nesse momento, propostas de dois clubes dos Emirados Árabes Unidos. Ofertas bastante altas na comparação com aquilo que podem pagar o Grêmio e o Vasco da Gama. Se os dois clubes brasileiros seguirem nessa inércia, sem se movimentar, a tendência é que o Ceará e o Vina acabem por aceitar a proposta ou uma das propostas desses times dos Emirados Árabes Unidos. Vina aqui já fez grandes temporadas com a camisa do Ceará. Essa foi uma temporada só razoável que culminou com o rebaixamento do time para a segunda divisão. Hora de falar sobre Dudu. Tacante do Palmeiras. Enorme novela. Fica, não fica? Vai renovar o contrato? Não vai? Na quinta-feira, contei para vocês. Ou melhor, repercutiu uma entrevista que a Leila Pereira deu afirmando que não mudaria uma vírgula em cima da última proposta feita pelo Palmeiras. O Dudu não respondeu de forma oficial, mas deu uma curtida numa live feita pelo Paulo Cerdã em que o presidente da Mancha Verde, ou o ex-presidente, ataca a Leila afirmando que se não houver, se o Palmeiras não atender aos pedidos do Dudu, ele vai acabar se acertando com o Flamengo a partir de 2024. O vínculo atual vence em 31 de dezembro. Pois bem, nessa terça-feira, o Gustavo Soler, repórter da Rádio Bandeirantes, participando de um podcast, afirmou que o Dudu já sinalizou que vai renovar o contrato, aceitando as atuais condições impostas pelo Palmeiras do Verdão, que era manter o atual salário de R$ 2.100.000, mas oferecendo um contrato até 2025, prorrogável até 2026, se ele disputar 50% dos jogos no último ano do contrato. O Dudu vinha batalhando para ter vínculo até 2027, ele acha que merece essa segurança, por ser um atleta que joga todas as partidas, que sempre se coloca à disposição. Enfim, conversei com o André Cury, que é o representante do Dudu, para perguntar, André, de fato o Dudu sinalizou que vai renovar? Está tudo certo? Ele recuou naquela pedida de contrato de 2027? O André assegurou que não tem nada de novo, não houve nenhuma conversa, o Dudu não está disposto a ceder, inclusive passa férias em Barcelona, na Espanha, ao lado da esposa e dos filhos. Não se discutiu nada de novo nos últimos dias. Na reapresentação do elenco, o Dudu vai se sentar à mesa com o André Cury, para demonstrar, sinalizar se quer continuar brigando por um contrato mais longo, se aceita essa redução imposta pelo Palmeiras, ou se a história vai sendo tocada adiante. É importante lembrar que o tempo joga a favor do Dudu, caso ele fique a seis meses do fim do contrato, ou seja, a partir de julho de 2023, já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer interessado. Corinthians, São Paulo, no próprio Flamengo, Atlético Mineiro, são alguns times de olho na contratação do atacante de 30 anos de idade. Quero falar agora sobre Vasco, também Bahia, mais especificamente sobre Gabriel Menino. Desde domingo, muita gente me perguntando nas lives se o Gabriel Menino pode primeiro se mudar para o Bahia, depois se pode se mudar para o Vasco. Confesso para vocês que não sei de onde surgiram as especulações, mas fui checar com os clubes e com pessoas próximas ao Gabriel Menino. A informação que eu quero contar para vocês é que o Menino foi sondado por representantes do Bahia e do Vasco da Gama. Não passou de uma sondagem para entender as condições dele, para saber se haveria, por exemplo, a possibilidade de um empréstimo. E a resposta do staff do Gabriel Menino, antes mesmo de uma consulta ao Palmeiras, foi de que por empréstimo não há negócio. O Gabriel Menino só deixa o Palmeiras para atuar no futebol brasileiro em caso de uma negociação em definitivo. E o Palmeiras certamente vai exigir uma compensação financeira bastante interessante, levando em consideração que o meio campo é um setor um pouquinho mais solcado nesse momento. O Jair Wilson ainda se recupera de cirurgia e o Danilo pode ser vendido a qualquer momento. Perguntei também para uma fonte de meia no Palmeiras se Vasco e Bahia já demonstraram a intenção de contratá-lo para o clube que detém os direitos econômicos do Gabriel Menino. E a resposta foi não existe nem sequer consulta. Qualquer especulação para o Palmeiras até agora não passa de um movimento da imprensa. O Palmeiras não foi avisado de absolutamente nada. O Gabriel Menino vai se reapresentar com o restante do elenco e tem tudo para continuar no Palmeiras na temporada de 2023. Volante de 22 anos de idade que foi recuperando ao longo dos últimos meses a confiança que havia perdido do técnico Abel Ferreira. Atleta que na atual temporada disputou 45 jogos, tem dois gols e duas assistências. Contrato só se encerra em dezembro de 2024. Bora te atualizar agora a respeito de Arthur, atacante do Red Bull Bragantino, que já foi especulado recentemente como possível reforço do Flamengo e do Corinthians. Antes de gravar o vídeo eu entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o atacante para saber se existe ainda a possibilidade dele se mudar do Red Bull Bragantino para um clube brasileiro. Nem existem negociações. As tratativas com o Corinthians e Flamengo estão esgotadas. O Red Bull Bragantino insiste em 10 milhões de euros, cifras consideradas muito altas para as prioridades de Corinthians e Flamengo. A tendência é que o Arthur seja negociado, mas com times de fora. O Bolonha procurou recentemente o Red Bull Bragantino sugerindo empréstimo, negócio descartado. Um time do Catar chegou a se sentar à mesa com os representantes do Dudu durante a Copa do Mundo, apresentou uma proposta oficial ao Red Bull Bragantino e tenta convencer o time a ceder em relação à pedida de 10 milhões de euros. Também tem o interesse do Seattle Sounders, time da Major League Soccer, que recentemente quis entender se o Arthur toparia jogar no futebol americano. A resposta foi positiva e também existem negociações que eu quero fazer um resumo para vocês. O Arthur não se muda do Red Bull Bragantino para um clube brasileiro. Hoje, as maiores possibilidades são de jogar na Major League Soccer, no Seattle Sounders ou num time do Catar, onde ele vai receber um caminhão de dinheiro. Para fechar o vídeo, bora te atualizar sobre Corinthians e Lucas Piton. Já contei para vocês que o Bidu está contratado, chega para ser lateral esquerdo, vai disputar a posição com o Fábio Santos. E em paralelo a isso, o Corinthians avança nas tratativas para a venda de Lucas Piton ao Vasco. Quero contar para vocês que a minha fonte corintiana se referiu ao negócio da seguinte maneira, abre aspas. Está bem quente, muito próximo, mas ainda não fechou. Faltam detalhes, fecha aspas. Esses detalhes são burocráticos, fazem parte de qualquer negociação, o principal já está acertado entre os clubes. E aqui vem algumas informações importantes. Chegou-se a se especular nas redes sociais que o Corinthians receberia pela venda do Piton menos do que o São Paulo em relação a Léo Pelé. Você sabe que o Léo Pelé vai jogar no Vasco, negócio de 3 milhões de dólares ou mais ou menos 16 milhões de reais. Contei essas cifras para vocês na manhã dessa terça-feira. Posso assegurar para vocês que o valor oferecido ao Vasco e a 777 para o Corinthians é superior aos 3 milhões de dólares. Vou até acrescentar uma outra informação. A moeda que se discute a negociação é em euro, que hoje vale mais do que o dólar. Então dá para cravar que o Corinthians vai ficar com um percentual, ou melhor, com um valor maior do que o São Paulo nas tratativas de Lucas Piton e Léo Pelé. Tem outro ponto importante. O Corinthians também deixou bem claro desde o início das negociações com o Vasco de que gostaria de ficar com um percentual de uma venda futura, imaginando que o Piton possa se valorizar e ser negociado com clubes do exterior no futuro não tão distante. O Vasco começou as tratativas deixando 20% para o Corinthians, o Corinthians exigiu mais, o Vasco subiu para 30% e o martelo deve ser batido por um percentual ainda maior ficando para o Corinthians. Ou seja, o Corinthians fica com pelo menos 40% dos direitos econômicos e o negocia por um valor superior a 3 milhões de dólares e ainda não conseguia a cifra oficial e é um valor em euro e superior a esses 16 milhões de reais. Diante desse cenário, levando em consideração que o Piton nunca conseguiu decolar como se imaginava no Corinthians, dá para imaginar que trata-se de um bom negócio. O Bidu chega para substituí-lo por empréstimo com o Corinthians já sabendo quanto vai precisar desenvolver ou gastar para comprar do indefinitivo. A verdade é que o Piton nunca conseguiu entre os torcedores do Corinthians se tornar uma realidade. Que seja assim no Vasco, vamos aguardar para ver cenas dos próximos capítulos. E aí, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se vê às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!